Joga lá! 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 Parou, parou, parou! Volta! Tem que vir as duas! Volta! Volta tudo! Mais um pouquinho! Mais pra trás! Aí, aí! Ficou ótimo assim! Agora exterça pra cá! Pra cá, ó! Aí fica um pouquinho aí! Pode vir agora que tá bonito! Não! Assim não! É pra frente! Aê! Pra cá! Pra cá, Berigi! Não vai, porque entra em X! É! Volta! Não vai, mas vai pelo que eu sei! Ó, Berigi! Dentro que nem eu vim que você sobe! Volta! Embala e vem! Aí! Agora vai! Vai e tem! Assim não vai, Baroni! Parou! Aí! Vou procurar! Dentro! Senão você não tem, você não vai ter tração! Não dá! Ele pega embaixo! Tem que subir! Eu tento! Ó! Então vamos mais devagar! E vai na minha mão! Vai! Isso! Vai na minha mão! Vai mais devagar! Pro outro lado! Pro outro lado! Pro outro lado! Ah! Você vai, ele vai subir já! A traseira não vai subir, vai entrar em X! Ó! Preparação da subida do Jorjão! Ó! Vai ver! Ó! 保 Zumata 광yl! Ó! Ó! Ó... Ó! Eu não vou guiar mais nada, isso é um gladiador.